Dizes que não quero saber, que até é mais fácil pra mim Conto os dias sem te ver, e não é tão fácil assim Olho pra trás, vejo-te aqui, prendo-me ao teu olhar Se a tua voz não falar pra mim, o que eu quero escutar Deixa-me voltar a sentir-te à lua Deixa-me sonhar que eu não quero acordar, sozinho aqui E se me abaixas outra vez, conto até três, deixas-me à solta Até agora resisti, devo olhar pra ti, dá mais uma volta Amigo, falo-te a ouvir, só nós dois foi proibido Não é terra, é paraíso, o teu fogão de sorris Dizes que não te perdi, porque me deixas sozinha Prometo que vais aqui, põe a tua mão na minha Levo o teu beijo na minha mente, prendo-te ao meu olhar Se horas pra trás e não estou presente, chama pra não se apagar Deixa-me voltar a sentir-te à lua Deixa-me sonhar que eu não quero acordar, sozinho aqui E se me abaixas outra vez, conto até três, deixas-me à solta Até agora resisti, devo olhar pra ti, dá mais uma volta Amigo, falo-te a ouvir, só nós dois foi proibido Não é terra, é paraíso, o teu fogão é o meu sorriso Estar contigo sem saber o que é, o tempo para mim Vem comigo sem avisar, vai, que eu estou à espera Que me abaixas outra vez, conto até três, deixas-me à solta Até agora resisti, vou olhar pra ti, dá mais uma volta Arrepio, falo-te a ouvir, só nós dois foi proibido Não é terra, é paraíso, o teu fogão é o meu sorriso Arrepio, falo-te a ouvir, só nós dois foi proibido Não é terra, é paraíso, o teu fogão é o meu sorriso Não é terra, é paraíso, o teu fogão é o meu sorriso